Música Olá amigos do meu canal aqui no Youtube, saudações nordestinas, eu sou Fernando Freitas e o meu vídeo de hoje é mais uma vez, aí sobrou um charta de 3, exclusivasso aí do Playstation 3 no vídeo passado vocês tiveram meu primeiro contato e agora eu estou vindo para cá para trazer para vocês exatamente o que seria o Uncharted, porque eu fiquei com muito medo de comprar o Uncharted 3 eu tive o 2, depois eu comprei o 1, mas os comentários de um jogo pequeno com relação ao Uncharted 3 pequeno que diz respeito a tempo de jogo, e o que eu posso dizer a vocês é tudo balela, o jogo não é um jogo curto, é um jogo que está na média do mercado, ele não é um jogo longo mas também não é um jogo curto, eu achei ele pouquíssima coisa, menor que o segundo, mas ele é maior que o primeiro mas na média de Uncharted com certeza está muito bom uma das coisas que eu vou mostrar agora para vocês, eu não vou mostrar um vídeo contínuo eu vou mostrar partes do game, diferentes partes, para mostrar como a produtora do jogo do Uncharted, eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu creio que se chama Nautry Dog Nautry Dog, não sei, enfim, como exclusivo da Sony como a produtora dominou também 4 elementos que são dificílimos de se reproduzir em jogo que seria exatamente a parte de água, fogo, ar, no caso, vento e tal e a própria terra, que no caso aqui eles simularam bem, como vocês podem ver aí na tela pelo movimento das dunas na areia então o Drake, que é o personagem principal, ele passa, digamos assim, por esses 4 ambientes e então eu vou estar agora trazendo para vocês um pouco desses 4 ambientes e mostrando para vocês a beleza desse jogo e realmente as minhas impressões reais, eu já terminei o jogo e eu quero passar para vocês porque esse sim é um baita exclusivo do Playstation 3 então vamos lá Bom gente, o primeiro elemento que eu vou mostrar para vocês aí é o fogo um dos elementos mais difíceis de se reproduzir em computador essa aqui é a primeira, eu vou apresentar, digamos assim, os elementos conforme a cronologia normal do jogo, tá? esse aqui é um chateau que fica numa floresta na França e o Drake e o Sully aqui estão atrás de pistas que possam levar até o que eles estão chamando aqui inicialmente de Atlântida das Areias que inclusive até foi possivelmente encontrado ou quase encontrado aí pelo Francis Drake que seria o tio do Nathan Drake e até pelo... como é o nome dele? Agora eu não me recordo pelo Lawrence da Arábia que vocês já devem ter o que falar ele não é só, não foi só um mito ele, pelo que eu vi aqui, ele realmente existiu enfim e a gente está nesse chateau aqui onde depois de Drake e do Sully terem encontrado uma pista os inimigos deles resolveram colocar fogo nesse chateau que antes dele ele era um castelo medieval antigo e como vocês podem ver aí os efeitos de fogo o fogo ele se espalha, ele vai destruindo o cenário ou seja, interage também você vai notando que a percepção de fumaça, de fogo os rangidos, enfim demonstram bastante aí o desespero do Drake e do Sully pra sair desse inferno que eles estão esse inferno, digamos assim, literal que eles estão passando aí nesse momento do jogo claro que Uncharted sim, é um pouco, digamos assim lembra bastante a parte de Lara Croft nessa parte que diz respeito a a malabarismos e aventuras olha só galera nossa senhora eu inclusive acho que eles poderiam ter feito melhor em detalhe eles poderiam ter colocado a parte de de sufoco, né a pessoa com tanto calor a pessoa não conseguiria respirar direito porque o calor o fogo pra continuar se propagando ele tem que consumir ar então se consumir ar fica um pouco mais difícil respirar e ainda mais quando a gente tá num chateau velho então com certeza madeira material realmente bem inflamável é... olha, eu tô jogando o cara basicamente com fogo o cara não morre agora foi olha, ele tá tossindo um pouco mas eu não noto que o fogo ou a fumaça realmente afetem o Drake né, eu acho que poderia ter afetado um pouquinho mais caraca faz um soco mesmo cadê os carinha lá embaixo? e aqui é um capanga da Marlova Marlova é inimiga aqui desse episódio é uma mulher que tá aí acompanhando infernizando a vida do Drake desde a época que ele é criança na verdade ela contratou o Sully o Sully é como se fosse um caçador de recompensas um escenário foi contratado pra pra ir até um museu e roubar um artefato onde o pequeno Drake, ainda criança conseguiu encontrar esse artefato mas ele foi interceptado aí pelo Sully que no meio da confusão acabou até salvando ele se juntando ao Drake nessa aventura que já roda há anos então a aventura desse Drake's Deception ele começa antes do primeiro Drake antes do primeiro o Uncharted ainda com o Drake criança mostrando a relação como foi que ele e o Sully se conheceram porque eles se tratam aí como pai e filho né é realmente muito legal essa cena do Chateau eles tão tentando subir uma vez que o fogo começou embaixo olha só cara tudo destruído tem que ter cuidado com esses destroços que caem galera eu fiquei com muito muito medo realmente de pegar esse jogo foi um pouco decepcionante até os comentários que eu tinha ouvido dele mas o Felipe Santana que tem um canal aqui no Youtube também o Felipe BSB no Twitter ele comprou o jogo e falou não, Nando realmente os comentários foram exagerados não existe o jogo é muito bom e eu realmente pude comprovar isso o jogo é excepcional só salvar aqui o Sully o cara é um ninja o cara é um ninja só no ombro cara, eu não sei se vocês já fizeram rapel ou escalada mas eu já fiz um pouco de rapel há uns anos atrás inventei de tentar fazer escalada comecei com a parte de muro realmente a força que o cara tem que ter na mão e nos dedos pra fazer essa escalada é muito grande eu lembro que a primeira vez que eu fiz eu fiquei sem poder escrever nos dias seguintes ou digitar na época a gente escrevia mais não faz tanto tempo assim eu também não sou tão velho mas é isso galera eu queria mais mostrar pra vocês esse elemento aí do fogo que foi retratado na minha opinião aí com perfeição pelo pessoal da produtora do jogo em Uncharted 3 com até isso então vamos passar aí pro próximo elemento vamos lá então bom amigos eu tô de volta aí com o segundo elemento do jogo no caso aqui eu vou com a contraparte do fogo que seria o elemento água eu já tô aqui numa parte bem mais avançada do que naquela aonde o Sully e o Drake foram separados o Sully ele foi raptado após descobrir um vestígio muito importante aí sobre a localização da cidade das areias o Sully foi sequestrado e o Drake ele foi raptado aí por um grupo de piratas e a gente tá no que seria digamos assim um grande cemitério de navios e o que eu acho legal no elemento água aqui não é necessariamente a água como vocês podem ver aqui embaixo na parte passada inclusive você pode mergulhar na água e ficar submerso que não é a grande novidade mas o que eu achei muito legal foi como eles fizeram a influência da água em todo o ambiente você pode ver aí que o Drake ele tá um pouquinho zanzano digamos assim ele tá um cambaleano claro como eu tô nessa visão aqui vocês veem pouco como essa estrutura onde eu tô tá balançando mas se eu comparar com esse navio aqui atrás vocês vão ver que ela tá balançando bastante e se vocês compararem aquelas outras estruturas pode parecer uma coisa simples mas imagine você fazer todo um desenho estrutural de um ambiente e fazer a interação da água influenciando em todo esse ambiente e como o Uncharted ele trata aí da parte de puta acabei chamando a atenção aqui dos carinhas como o Uncharted ele cuida digamos assim ele chama atenção pra parte de movimentação que foi feita a captação de movimentos dos personagens essa parte de movimentação é ali outro ali a mira você tem que adaptar a mira porque tem o embalo do mar e assim pra mim a grande novidade nesse Drake com relação a água é como eles fizeram que a água influenciasse diretamente no ambiente do jogo eu achei isso simplesmente fantástico não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar o jogo vocês podem ver ele tá aqui em alto mar tá se aproximando ali uma tempestade tem ali alguns raios ao fundo não sei se vai dar pra ver o barulho muito legal a água você pode não sei se vai dar pra notar mas o o Drake ele tá com toda a roupa bem ensopada olha só a movimentação muito bacana isso vamos ali ele tá tentando pegar fugir dessa parte aqui desse desse grande cemitério vocês estão vendo aqui só dois barcos mas é porque eu já avancei no começo da fase é realmente um cemitério de navios e ele tá tentando chegar até aquele navio aquele transatlântico ali lá na frente através dessa balsa né eu já limpei aqui o cenário vamos tentar baixar isso aqui pra gente tentar entrar no barco pra chegar até o navio pronto vamos lá opa RPG ele mergulhou nada demais nessa parte da interação da água não adianta ele tentar nadar o melhor realmente é voltar pra cá pode sentar mergulhar são balsas bora Drake sobe cara vai pode ser lentar tá galera como eu tô fazendo um vídeo pra vocês eu coloquei no modo fácil pra ficar mais mais rápido e prático pra mostrar os efeitos dos elementos aqui no no Uncharted cara quando tá essa maré realmente a parte de de mira fica bem complicada ó um cara sinalizando ali ai pro inferno aquele ali eu derrubei vamos tentar subir aqui no barco chutão na cara cara é incrível como o Drake olha só olha só cara o tamanho da onda um pequeno maremoto olha esse pro gambação meu velho putz cara o Drake é imortal velho na boa o cara é muito bom cara quando eu quero eu quero ser o o Nathan Drake acho que vai dar pra pegar lá vamos tentar subir ali no barco não não vamos vamos tentar pular lá pula pula opa bom galera é isso eu queria mostrar essa parte do elemento água nessa interação com o ambiente que na minha opinião é o principal diferencial não propriamente dito no efeito da água ou na textura da água que tudo bem tá muito bom mas eu queria mostrar como o ambiente água tá influenciando no o elemento água desculpa tá influenciando realmente no ambiente eu achei essa interação muito 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 bacana bom galera vamos lá vamos então pro próximo elemento pra mostrar pra vocês mais uma interação dos elementos aí nesse jogaço exclusivo o Uncharted 3 vamos lá então bom amigo já voltando aí com mais um elemento um elemento natural presente aí o Uncharted 3 eu tô no terceiro elemento que seria o elemento ar como foi retratado o elemento ar nesse jogo Uncharted claro o Drake não tá voando ele não aprendeu a voar não encontrou nenhuma criatura alada mas ele depois que o Sully foi raptado as pessoas conseguiram os inimigos conseguiram descobrir mais ou menos a localização dessa cidade perdida nas areias e inclusive já estão a três dias distância do Drake mas o Drake descobriu um avião de carga que tá levando suprimentos aí pro grupo digamos assim dos malfeitores dos bandidos do jogo então ele conseguiu se infiltrar nesse avião e a gente tá aqui andando na parte de baixo aí logo depois do trem de pouso que é por onde o Drake entra e eu vou mostrar aí pra vocês qual é a interação do ambiente ar dentro desse jogo que no caso seria a influência aí de como seria a simulação de ar do Drake que tá numa dentro de um avião cheio de inimigos sozinho e digamos assim os inimigos um pouquinho maiores que ele o cara já abriu ali o portão de carga e agora o bicho vai pegar mas vamos lá então opa galera sempre que você luta com os caras maiores é facinho basta você dar porrada desenfreada e quando aparecer algum jogo de botão lá você apertar o botão na hora exata inclusive isso foi uma técnica criada se eu bem estou certo aí no próprio God of War mais um exclusivo aí do cara o cara ainda tá no pé bicho olha só o avião bacana né a movimentação do Drake caralho o cara não cai negão tá vamos lá vamos lá o que é que o Drake quer fazer pediu pra vir pra cá não lembro ah tá aqui olha aí aprender a voar papai uhuuu 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 a gente não tá no novo Zelda ó aqui você tem que se desviar aqui do uuuu era pra desviar eu também não tentei não consegui da primeira vez olha só a bronca que o Drake se meteu galera pra quem já jogou os outros Uncharted essa parte lembra bastante a parte do do Uncharted 2 o cara ainda tenta atirar em mim agarrado tentando atirar em mim vai embora cara vocês podem ver a gente tá aqui voando aqui sobre o um deserto não lembro agora o nome do deserto mas é um deserto realmente gigantesco essa parte lembra bastante a parte do trem quando o trem explode e fica desgovernado e cai aí no desfiladeiro né que é exatamente onde o Uncharted 2 começa não tô com bala ainda vou ficar com essa bala aqui claro que não é nada inteligente você usar balas num avião mas você tem que ter cuidado pra não ser imprensado aí pela carga essa parte realmente é uma parte um pouquinho difícil eu penei também no normal vocês podem ver que tá bem incendiado já as coisas tem que ter cuidado pra não ser esmagado aqui pela pela carga isso pode acontecer você morre não foi exatamente imprensado aí exatamente porque o avião tá desestabilizando você tem que ficar ligado nos inimigos ainda tem que ficar ligado aí na pronto aí realmente uma das partes do avião explodiu e claro pela pressão dentro do avião é diferente da pressão fora e arrombou ali a fuselagem ele tá derrubando tudo vamos lá o avião já era vamos ver se o Drake sobrevive a essa vamos lá Drake já era o avião partiu no meio olha só a bronca esse jogo é fantástico galera se você não tem playstation 3 graças a Deus eu tive a sorte de poder ter o xbox o playstation 3 me desculpem os cachistas eu adoro adoro xbox e xbox live eu acho que pra mim é o melhor serviço da online mas os exclusivos do playstation 3 são simplesmente fantásticos se você tem playstation 3 e não tem ainda não teve oportunidade de jogar a série o uncharted comprem comprem de preferência do 1 do 2 do 3 vocês não vão se arrepender o jogo é simplesmente fantástico bom galera eu vou me despedindo aí e agora vocês vão ver aí pronto tá aí o nome do do deserto é Rubai Rubi Al Kali o nome do do deserto e agora aproveitando o deserto eu vou falar sobre o último elemento em um uncharted 3 né então vamos lá bom amigos eu estou agora no quarto e último elemento que seria o elemento terra e literalmente muita terra vocês viram lá depois do acidente com o avião que eu denominei pelo elemento ar é o o o o Drake acabou ficando uma deriva aí nesse nesse é deserto de Rubai Al Kali e ele passou acho que dois ou foram três dias e três noites sem comida e sem água passou por vários delírios é bem legal a parte isso aqui já é um pouquinho depois daquela parte mas olha só as pegadas o vento quando você está nas partes anteriores você percebe como o ambiente é influenciado o fogo a mudança das dunas o vento pode parecer bobagem mas isso é muito 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 difícil de ser feito foi o primeiro jogo que foi feito e retratou isso com perfeição é é muito bacana então vamos lá vou mostrar um pouco pra vocês está ali a cidade não é uma miragem já teve outras miragens aí o Drake vocês podem ver que ele está bem mal aí desidratado é com fome enfim não sei de onde o cara tira energia ainda pra tirar essa essa corridinha mas enfim e ele consegue achar aquela cidade ali então vamos lá dar uma olhada nessa cidade e um pouquinho das influências aí da terra olha só cara como é bacana a duna as pegadas do Drake muito 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 bacana aqui ele já correu um pouquinho além o deserto se eu não me engano ele comenta que tem mil quilômetros de extensão quadrados ou seja é realmente grande vocês podem ver isso aqui é uma cidade meio que fantasma uma cidade meio destruída como ele mesmo fala é uma cidade fantasma décimo e nono capítulo do jogo a colônia já um pouquinho depois do meio do jogo décimo e nono se eu não me engano faltam só quatro capítulos para o final do jogo quem já pôde ver a beta do jogo vê que no modo multiplayer a gente tem exatamente o multiplayer nesse mapa aonde o mapa ele demonstra tempestades de areia durante o jogo que acabam atrapalhando na visibilidade do jogador eu vim por aqui da última vez eu vou tentar agora ir pelo outro lado não sei se tem alguma coisa diferente da vez passada da primeira vez que eu joguei o jogo já terminei o jogo e o final do jogo é muito bom e a própria parte final do jogo é muito bom se assemelha realmente não dá para vir por aqui não se assemelha um pouquinho com relação ao segundo game ao segundo jogo da série mas é muito muito bacana vale muito a pena o efeito aí de iluminação olha as texturas cara do local efeito de iluminação cara esse jogo é fantástico sinceramente eu já joguei quase todos os jogos que foram candidatos a melhor jogo do ano e eu vou ser sincero com vocês na minha opinião a Uncharted talvez merecesse esse jogo do ano me perdoem os amantes de Skyrim eu tenho Skyrim gosto do Skyrim mas de uma forma geral particularmente eu acho que eu preferi o Uncharted o único que eu não joguei foi o Zelda do Nintendo Wii apesar de ter Nintendo Wii eu tenho o Nintendo Wii Black só que eu caí na bobagem olha um poço eu caí na bobagem de comprar o meu Nintendo Wii Black na Europa numa viagem que eu fiz e na época infelizmente eu não sabia que existia uma diferença de região para o Wii e acabei bobeando vacilei comprei o Nintendo Wii europeu onde eu não consigo comprar os jogos daqui não sei eu acho que eu vou passar ele para frente vou ver o que eu faço apesar de que eu não sou muito fã do Nintendo apesar de que das qualidades do Nintendo Wii ter sido um console criado 100% para os jogos de movimento bom galera é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo essas são as minhas impressões sobre a influência dos quatro elementos o fogo a água o ar e a terra no jogo Uncharted a influência da terra é um pouco maior realmente no modo multiplayer eu vou tentar mostrar para vocês trazer o modo multiplayer para vocês darem uma olhada também mas se vocês tem dúvida como eu tive dúvida é claro a gente na internet ouviu algumas informações sobre o Uncharted mas eu trago para vocês garanto como fã da série o Uncharted 3 vale a pena sim se você de repente teve o 1 e o 2 e está se coçando de vontade de pegar o 3 pega sem medo de ser feliz você vai realmente fazer uma ótima compra sem medo eu tive um bocadinho mas demorei para pegar o jogo mas peguei o jogo e o jogo é simplesmente excepcional bom galera é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo cliquem aqui embaixo em gostei ou não gostei mandem o recado de vocês com críticas, elogios e sugestões essas informações são sempre muito importantes porque eu estou trazendo sempre o melhor para vocês se vocês gostaram muito do vídeo e querem ajudar por favor adicionem esse vídeo aos teus favoritos porque isso ajuda bastante na divulgação do meu trabalho ajuda nas visualizações e claro eu acho que é o melhor jeito de você incentivar os seus amigos e youtubers com certeza é através desse pequeno ato é simples basta apertar lá o like basta apertar o favorito isso ajuda pra caramba e eu agradeço bom galera é isso até a próxima ah esqueci não deixem de acompanhar por favor o meu game room no twitter pois é como vocês já podem ter percebido o meu game room também está no twitter eu estou sempre trazendo aí informações notícias e curiosidades sobre o mundo gamer sempre está rolando também algumas promoções lá que são bem legais acho que vocês vão gostar já rolaram algumas basta você acompanhar youtube youtube não perdão estou jogando aqui vou morrer não vou morrer falar e jogar é um pouquinho difícil ainda mais no momento desse que eu escolhi para terminar o jogo bom é twitter.com barra meu game room você vai lá se inscreve acompanha se você não está inscrito no twitter eu aconselho você se inscrever no twitter é uma rede social muito interessante vale a pena basta vocês me seguirem twitter.com barra meu game room bom galera é isso espero que vocês tenham gostado até a próxima fui merda Tchau, tchau. Tchau.